Fala aí galera, beleza? Trazendo uma vez aqui pro canal, mostrou uns ataques aqui de CV3 com umas ideias sensacional Pra pegar o castelo inimigo A galera tá usando muito o Zap, né, que é os raios pra poder pegar o castelo Só que tem uns caras aqui, velho, já tá em 2030 Uma ideia diferente pra pegar o castelo inimigo Eu nunca tinha visto, cara, eu achei muito da hora, você vai gostar aí, ó Você vai ver aí o tanto que a ideia é sensacional Se você pegar um layout que dá pra fazer esse esqueminha, velho, você vai se dar bem aí, ó Se você gostar, não esquece de deixar seu like, seu like é bem importante Se você for novo no canal e poder se inscrever aí pra dar aquela força marota Desde já agradeço Eu vou mostrar aqui, ó, a ideia do ataque pra pegar o castelo Não é com os raios, é com duas maneiras diferentes aí, ó Muito insana, cara, muito da hora, fantástico Então se você pegar um layout que dá pra você fazer esse esqueminha, velho, pode usar aí que você vai se dar bem Eu vou começar aqui, ó, competendo nesse layout E com a ideia pra pegar o castelo do IAIO aqui, ó A ideia, cara, é fantástica Nunca nem vi, não Ó, olha a ideia, cara, tanto que é insana, velho Esses caras tá em 2050, cara Enquanto a gente tá em 2020, o cara tá em 2050 O que que ele fez aqui, ó Como o castelo tá exposto aqui, o que que ele fez? Jogou um pulo Aí o que que ele usou? Super Goblin Porque o Super Goblin, ele é... Ele fica invisível, né? Igual aqui, ó, joga o pulo E só soltando os Goblin aqui, ó Os Goblin pegam o castelo e não aciona a tropa Não aciona o castelo As tropas do castelo não saem Vai dar merda isso Já pega o castelo E essas defesas que tá aqui, ó Como os Goblin é invisível Eles não tomam dano Aí pegando aqui já era Ele já aproveitou o pulo e entrou com os goles de gelo aqui, ó E entrou com o rei, a rainha e a campeã Pra poder pegar todos os heróis, ó Porque os heróis do cara tava tudo aqui, ó Já pegou o sendi vila, pegou a campeã Pegou a rainha inimiga, pegou o rei inimigo Ainda pegou algumas defesas aqui, ó Aí ele dropou os balão e os lava aqui, ó E passou o carro Cara, essa ideia aqui foi sensacional E eu achei muito da hora E eu quando eu ver agora Castelo moscando assim, ó Eu vou usar mesmo Só que Aqui, ó, por exemplo Se tem um castelo Ou, por exemplo, o castelo tá mais pra cá E tem algum depósito de ouro Depósito de lixir Que esteja aqui na frente Aí já não dá pra usar Porque se você soltar o O super goblin Ele vai pro depósito Qualquer coisa de recurso Que tiver na frente do castelo Aí não dá certo Tem que ser igual aqui, ó Não pode ter nada Que esteja na frente Que você soltando o super goblin Ele vem pro castelo E não aciona, né? Aí tem que... Não solta só um Se você soltar só um Quando der o tempo Ele vai... Ele vai ficar visível, né? E vai acionar o castelo Então tem que soltar Alguma quantidade Que pega o castelo Aí a gente vai ver aqui Ver quantos que ele soltou Pra ver quantos que dá Pra pegar o castelo Pegar rápido Pra não ativar Você entendeu, velho? Mas é muito da hora, cara Vou mostrar aqui Como que foi a ideia aqui, ó Vamos embora ver aqui Quantos que ele usou Ó, ele levou 10 Ó, vai vendo Vai jogar um pulo Ó Ó, soltou Soltou 6, ó 6 super goblin Ó, pronto Pegou Agora caiu Agora que ele fica visível As defesas bateu Mas o castelo já era, ó Ó, entrou com 2 goles de gelo O rei e a rainha E vai soltar a campeã também, ó Ó A... As coisas principais do layout Vai pegar, cara Vai pegar todos os heróis O castelo já foi pro pau Vai pegar todos os heróis Ainda vai pegar um disseminador E já vai dar um direcionamento Ó Ainda... Ainda ativou o tornado E essa ideia aqui foi sensacional Eu achei muito da hora Olha aí Acabou Os que ripavam o... O Lalum, cara Ele pegou Só ficou esse disseminador aqui, ó Mas tava exposto Fez a entrada por aqui, né Pra pegar ele rápido E passou o carro Ó Pegou muitas defesas, cara O ripou o layout, ó Então se você pegar esse esquema E esse layout assim, velho Dá pra fazer esse esquema aí, ó Só fazer, cara Só fazer e correr pro abraço Ó, agora eu droppou o balão Disse que também dá certo Com outras estratégias, ó Se o castelo tiver assim, ó Você pode pegar o castelo E pode usar um spam com yeti Ou um hog mine Com... Eu acho que com qualquer ataque dá certo, né Porque você pega o castelo Igual o que fosse no outro... Outro tipo de layout Com o castelo exposto Você poderia usar outra estratégia Que daria bom também Não é só com o Lalum que dá certo Mas, cara Eu vou ficar de olho, cara Quando vir um layout assim Que dá pra me pegar o castelo Cara, eu vou testar Cara, eu achei muito massa Cara, a ideia foi... Foi fantástica Foi, foi... Aí, passou o carro Ó, o PTZOI tranquilo Ó, ainda tinha um gelo Ó, congelou a torre do mago Ó, e já era Tipo assim, é o... O que ripa com o ataque Principalmente com o Lalum, cara Ele pegou na entrada Aí já era O cara moscou aí no layout Ó, esse aí Mas nunca vai usar esse layout Como você vê com o castelo Desse jeito aí, ó Aí, não precisou usar Gastar feitiço, né Com os raios Pegou aí, ó Com o Supergob Aí na maciota Cara, muito top Olha aí Passou o carro E eu... Eu vou ficar de olho agora Nas guerras Quando vir um... Um castelo assim Dando bobeira Moscando Cara, eu vou... Vou ativar o Supergob E vou... E vou lançar a braba Ó Olha que top Foi louco demais A ideia foi... Show de bola O outro PT foi aqui, ó Esse aqui já foi com... Com o Alck Rogmine E já ir pegando o castelo Com outra maneira diferente Aqui, ó Tá vendo? Se você fazer igual o esquema Que você fez Fazer do primeiro ataque Não dá certo Porque tem depósito, ó Se você jogar um pulo aqui E soltar o Supergob Ele vai pegar aqui Pra depois vir pra cá, ó Aí ele vir pra cá E ele vai acabar o tempo E não vai ficar invisível E vai acionar o castelo Então aqui já não dá certo E aqui, ó O que que ele fez? Usou Feitiço de Esqueleto Jogou Feitiço de Esqueleto Aqui, ó Feitiço de Esqueleto Não é uma ação No castelo também E o Feitiço de Esqueleto Pegou o castelo Eu acho que a ideia dele Era pegar o castelo E essa TI Só que essa TI Ficou com um de life Quase conseguiu pegar a TI Ih, rapaz Aí ele fez o walk aqui Entrou com a rainha Como não pegou a TI Que ele entrou com o walk aqui, ó A TI não caiu, né? Aí ele soltou Três corredor Pra terminar de finalizar a TI Senão ela ripava a rainha Porque a rainha entrou nesse corredor Pra pegar a águia Pegar a rainha inimiga E pegar o exterminador Essa ideia aqui também Foi sensacional Os caras estão em 2050, mano Tá doido Para Bora ver aqui Quantos Feitiço de Esqueleto Que ele usou Ó, usou quatro Feitiço Ó, só quatro, cara Nem tava Ah, ele usou o poder, ó Ó, quatro Feitiço de Esqueleto só Ó, quatro, tá vendo? Se você pegar assim Dá pra utilizar também, ó Ó, e é bom que ele mesmo Ele não ativa, né? O castelo Ó, solta em cima do castelo, ó Ó, vai pegar o castelo de boa Aí tem que tomar cuidado aqui, ó Se essa torre do mar Esteja mais próxima aqui, ó Aí não dá Torre de Bomba É defesa que dá dano pro área Se você soltar o Os Feitiço de Esqueleto E dá dano pro área Ele mata Igual se essa torre do mar Tivesse aqui, ó Aí não daria não Torre de Bomba Tem que tomar esse cuidado Agora eu entendi Ó, entrou com o Hulk ali, ó Tá vendo que não pegou a TI, ó A TI ficou com um de life, ó Ó, ele soltou Acho que foi três Rogs ali, ó Dois E pegou a TI, ó Ó, agora acabou o pobrinho Ó, já vai pegar a Rainha Inmiga Já soltou o Rei e a barraca aqui embaixo Pra funilar Pra não deixar os mineiros rodar Ó, já vai pegar A Rainha Vai pegar a B Você vai pegar o Disseminador Acho que aqui não tinha alcance De pegar o Disseminador Não, acho que foi o Rogs Que pegou Ó, já entrou com os Rogs Pra pegar o Disseminador rápido Ó, agora quando tá afunilado Ó, o Rei já afunilou Essa lateral marra-barraca Os mineiros mais os Rogs Vem pro Miola aqui, ó Pro Sandvilla Ó, e deixa pra utilizar O poder do Gordião Chegando aqui no Sandvilla, né Por causa da bombona do CV Se não, ripa F*** Ó, e vai pra atezar Cara, essa estratégia Que também foi muito da hora Dá pra utilizar também, ó Com Com outra estratégia Usando o Feitiço Esqueleto Pra pegar o Castelo E não precisa levar Você vê, levou só 4 Feitiço Esqueleto Se fosse pra pegar o Castelo Com Raio Aí precisava levar 7 e 1 Terremoto Então, economiza Uma ótima ideia, ó Se tiver com Não tiver Torro de Bomba Do lado Que dá o alcance E nem Torro do Mago Aí dá pra utilizar Ou ter e alvo é múltiplo Aí não dá certo, não Tem que ser Ter e alvo único E que não esteja Torro do Mago próximo Que dá Essas defesas Que dá dando pra uma área Caiu um hit dela, né Vai matando todos Os Esqueletinhos Aí dá merda É verdade Mas se for assim Que tiver Lunga de um gol aqui, ó Aí não precisa nem você Ficar Gastando Feitiço Cara Gastando Raio Você vai ter que gastar 8 de espaço Que é 7 Raio E um E um Terremoto E dando pra você pegar Com Com os Esqueletos Você precisa usar só 4 A não ser que esteja A Rainha próximo, né Aí Aí é melhor usar Os Raio Que aí mata a Rainha também Mas se Se for pra pegar Só o Castelo E alguma TI É melhor usar o Esqueletinho Muito da hora Com o Rogue Mine Eu acredito que dá certo Com outra estratégia também Só você estar Testando com outras estratégias É muito massa Então é isso aí, ó Ótimas ideias aí, ó Pra pegar o Castelo Bem maneira mesmo E economiza Feitiço Se você gostou, cara É só você Tiver alguém Que tem um layout Que dá pra utilizar Você faz E pede desafio E treina, velho Dá umas treinadas Ver se dá certo Mas, cara É muito top Se você pegar um layoutinho Que dá pra você fazer Esses dois esqueminhas É GG Não esquece de deixar seu like aí Seu like é muito importante Inscreva-se no canal Se você não for inscrito Ativa o sino Pra você não perder Os próximos vídeos Compartilhe com a galera E falou Tamo junto É nóis Um grande beijo Abraço pra vocês Tchau Tchau